Arn de Gótia, você viajará primeiro para a Terra-Sóra. Deixe Jerusalém. Meu dever é proteger Jerusalém. Você será um cavaleiro templário. Arn, um soldado a serviço de Deus. Deus se levanta para aqueles que são fortes em sua fé. É uma pena que você perderá essa guerra. Eu jurei vencê-la.